Olá, meu filho! Hello, meninas e meninos! Bom, milha! Olha, jogaram os meninos. É pra família. Mas então, gente, hoje a gente vai ver a nossa primeira casa. Isso, pessoal. E a nossa segunda casa. Gente, é o seguinte. Vocês devem estar conhecendo aqui esse lugar, né? É, vocês devem estar conhecendo. Olha só. Mas a notícia é o seguinte. Nós vamos nos mudar de novo. Por algumas coisas que aconteceram, depois vocês vão saber tudo direitinho. Se a gente fosse soltar, a gente vai falar pra vocês. Vamos mostrar a nossa casa nova também pra vocês. Mas antes, vocês vão acompanhar aqui, vocês vão ver justamente conosco. Depois de mais de dois anos, a gente não vinha nessa antiga casa, né? Que é a nossa primeira casa que vocês vão ver. A gente morou durante 17 anos, onde meus filhos nasceram. O que foi, filha? Olha a flor dessa água, Felipe. Nossa! Cuidado, Valentina. Vamos ver os castelos da Valentina. Vamos ver lá em cima o quarto da Valentina, que é o castelo. Tem sim. E o primeiro que vai ver qual, Marquinhos? A casa antiga? A casa antiga. Que é a nossa primeira casa. É mais antiga. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Nada do mesmo jeito, gente. Ó, pessoal, pra vocês que são antigos, vocês sabem que nós tínhamos a entrada pra nossa casa, que é essa aqui, né, Arlânia? Pois é. Se você é novo no canal, se você é novo no canal, essa aqui foi a casa que, tipo... Nós construímos. Uhul! Ganha, ganha! E aí, Valentina? Ela que ganhou. Ela só dá na aula. Do zero. Os construtores. Nós construímos. Porque a gente pagou, meu irmão. É isso. É isso. Mas olha isso. A gente, essa aqui nós foi mostrando na casa, que fez ficar a nossa mansão. É. Então, vamos mostrar, filha, como é que tá? A casa aqui foi o comecinho do canal. De tudo. É, vamos lá. Vamos lá. Ó, pessoal, aqui tinha a entrada aqui, né, que é pra... Até a lavanderia. A lavanderia, gente. Como é que tá? Aqui é a lavanderia da casa... Da casa nova. Segunda, da casa nova. É, é. Essa aqui não tinha lavanderia nada. Exatamente. Ainda tudo bem dejeitadinho, gente, ó. E pra quem não sabe, e pra quem também é novo no canal, né, é quem é antigo já sabe. Essa casa aqui, ela é interligada com a casa da vovó. Exatamente. E essa casa nova, ela é interligada com essa casa, que é pra casa da vovó, que é interligada com a casa da tia Dani, que é minha tia. É. Exatamente. É o irmão dela, que é... Casado com o irmão do papai. Com o irmão do papai. Essa escada aqui é a mais perigosa do mundo. Aqui, antes... Nossa, essa mesa eu tinha esquecido. Antes dessa casa aqui, ela tinha só esse quarto, o banheiro e a cozinha. Foi, gente, gente. Antes da manhã de você nascer. É, antes da manhã de você nascer. O quarto, a gente... Não, eu construímos isso pra você. Quando você ia nascer, quando eu fiquei grávida, aí a gente construiu esse quarto. E só vivia nesses dois vãos, né? Ou a gente tá bem... Aquela salinha lá também te construiu, né? Isso. Aquela salinha lá, eu me lembro que quando eu nasci ainda... Não tinha, não era o filho ainda. A gente não tinha sala. Era um chão, era um barco. Era pra construir, mas não tinha construído. Exatamente. Aqui era o quarto. Dormia eu, tu e o Vitor. Isso. Aí tinha o banheiro e a cozinha. Banheiro e a cozinha, não tinha sala. Não abre na oferta, é muito poeira. É, minha pessoa. Olha isso, gente. A ararazinha aí, de botar as fantasias da Valentina. Ah, eu sei que pela nossa... Aqui esse banheiro, né? Nossa. É melhor do que eu escrevi aqui. Banheiro do primeiro vídeo da Valentina. É. Porque ela desenhou do banheiro. Né? Aham. Valentina. Vem, vem. Eu não acredito. E aí, mamãe? A senhora gostou? Vem aqui, ó. Ó, Valentina Pontes, ela escreveu. Sabe por que eu escrevi isso? É por causa que eu lembro assim, ó. Ah, eu tive uma ideia. Eu vou escrever aqui na porta, aqui, Valentina Pontes Barroso. Que é quem tá usando o banheiro agora. Aí, ela vai apagar. Aí, quando a mamãe vier aqui, vai botar o nome dela. Porque eu só não posso fazer isso, né? Mas aí, eu não consegui apagar. Ó, o banheiro tá bem legal ainda, né, mamãe? Tá, bem legalzinho. Muito legal. Eu tô muito lembrado desse banheiro, desse vaso. Nossa, Marguer, eu tô bem lembrando. Boa paia desse vaso. Olha o quarto. Marquil, lembra, Marguer? Não, não. Na pinta, o vaso, tudo, hein? É, hot wheels, ó. Que o Vitor, ele era louco. Ah, é, a pista de hot wheels, Erlânia. É, que o Vitor brincava muito. Tá aqui ainda, não tirou, ó. Deixa aí. É, aqui era o quarto que a Valentina decidiu, ela ficava aqui. É, aí, foi feito depois esse quarto. Aí, tinha ar-condicionado que ficava ali. Era, o ar-condicionado ficava bem ali. Aqui é o quarto onde a Valentina chorou. É a Peppa! Não, acabou a Peppa, Valentina. Acabou. Acabou, vai começar a novela. E eu me lembro, eu me lembro que eu amava quando a cama ficava aqui no meio e não ficava. O que? Não sei por quê? Eu amava. E também, eu lembro que já teve uma vez que ali ficou aberto esse teto. Ai, foi. Não foi, Erlânia? Quebrou, não foi? Meu Deus. O papai que dormiu nessa parte. Esse foi o nosso segundo guarda-roupa. Não foi, filha? Foi. Nossa, quando a gente comprou esse guarda-roupa, a gente ficou tão feliz. Eu já fiz um vídeo, sabe qual era o vídeo? Eu abri no ovo da Páscoa aqui, ó. Isso, isso mesmo. Isso mesmo, meu amor. Hello, meninas! E aí? Hoje a gente tá aqui com a Valentina. A gente acabou de chegar no shopping. Ela foi comprar o ovo da Páscoa dela. E ela escolheu o ovo da? Nada. E tem qual, amor? Não. Nequinha. Vamos ver o vídeo também. Aqui tinha uma cabaninha, né? Tinha cabaninha bem aqui. Tinha cabaninha rosinha. Vamos ver aqui? Esse valor de um é o quê? De um milhão, é? É, de um milhão do Instagram que tu fez. Olha que legal. Gente, lá no Instagram vai fazer um milhão e sete cento, gente. Valentina Potes OFC. Vai lá, gente. Verificadinho. Ah, e quem... Há mais de cinco anos, gente. Não foi pago. Beijo. E quem for lá... Vai acompanhar... A primeira casa... A nossa casa nova agora, em tempo real. A nossa casa nova agora, em tempo real. Pois lá, nossa mudança de casa, né? Que vai ser muito em breve. Vai sentar muito perto. Vai ser tipo... Vocês pensam que não matam lá. Exato. Gente, e olha aqui a cozinha. Quem fez isso aqui? O teu pai. A gente usava pra guardar aqui os... Não, era nem a cozinha. Depois a gente botou pra guardar. Olha a mesinha que agora a gente não brincou muito. Fizemos muito slide nessa mesa. Fizemos, né? Olha esse brinquedo aqui, amor. Daquele... Ó, eu vou levar isso aqui. É muito massa pra fazer aquele vídeo lá. Aquele vídeo fez muito sucesso, esse vídeo aqui. Depois a gente pega. Eu me lembro de um dia que eu descobri... O que significa, tipo, a comida vencer. Eu me lembro assim... Mamãe gosta de uma lasanha. Aí ela falou assim, a lasanha venceu. Aí eu fiquei tipo... Oxi. Venceu? Ela ganhou? E essa sala aqui... Gravada daqui, exato aqui. Com mais de 500 milhões de views. Quase de 300 milhões. Quase de pegar fogo, Valentina. Cuidado. Quase que eu caí. E passa. Ai, cuidado. Vem, filho. Passa aí, 600 milhões. Gente, quem for da época, coloca agora, gente. Vocês têm que comentar aí, galera. É sério. Quem conhece desde a época... E aqui, nessa nossa área, fez muito vídeo. A menina abandonada. Onde foi que foi feita? Vamos mostrar? Oi, o Natal. O Natal aí, cara. A mãe deixa. A mãe gosta de ver. Aqui, você de piscinas. Porra, porra. Nossa. Dormimos aqui. Dormimos aqui. O que foi, gente? Fui trollado aqui. Também. Nossa, que lembrança. E a gente tinha as melhores acerolas do mundo. Tinha. Aqui. Não tem mais. E aquela corredora nova da linha. Isso, gente. Ó. A menina abandonada. Vai ser bem rápido. Tá, tudo bem. Tudo bem. Eu vou ficar com ela de novo, né? Tenho que me acostumar com isso. É. Isso é o primeiro trem. É a melhor coisa que ela fosse tudo. Nossa, eu gostava muito disso aqui. Toda vida que eu passava, eu olhava isso aqui. Acho que você tava subindo a bandida nas colunas. Aham. Eu subia. Olha a vovó. Eu tava acreditando. Tô assistindo vocês e vocês aí, né? Tá celebrando o passado. É. A gente veio, a gente veio celebrar. Tinha muitas gravações maravilhosas, né? Muitas, muitas. Aqui, hein? O Bequinho. O Bequinho, eu tava falando. Não deixava o pai reformar, né? Pois é. O Bequinho tem muita história, né? E tem lá no canal da Vovó Graça, gente. Fiz também, tá? Vocês podem ir lá, né? É verdade. Aqui era a redinha onde meu pai dormia todos os dias aqui, né? É a vovó Francisca, gente. Vem cá. Pra eles verem que eu não... Ah, os... Olha aqui. Isso aqui era o lado de casa. Olha aí, ó. Oi, aí, ó. Eu me lembro desse vídeo. Se lembra? Meu Deus do céu, que legal. Eu já era na casa nova, já. Agora vamos pra casa, segunda casa. Vamos lá. Né? Vamos, vamos. Então vamos lá, mãe. Pra segunda casa. Essa é a segunda casa maior. Olha ali. É. Aqui é a casa. É a casa ali. Aqui dá pra ver, gente. Ó, aqui dá pra ver, gente. Olha. É a Cali. A Cali é a da Daniela. A tem pro lado da Daniela, é. A Ana e da Daniela. Agora voltamos para a nossa segunda casa. A gente fomos muito felizes, gente. Muito, muito, muito. Foi uma bênção, né? Eu lembro que a gente fez like quando a trama foi uma espada. Aham. Tu lembra? Ali. A irmã da Daniela e a Arlan. A irmã da Arlan e a Daniela. Ele bugou. A irmã da Daniela. Eu buguei, gente. Eu fui abrir a porta do quarto e vou deixar a brega. Ah, massa. É a nossa caseira. É a nossa caseira. Gente, essa parte aqui é a parte do deck. Lindo esse deck. Muito rasgo. Muito rasgo, muitos. Nossa mesa, vamos levar essa mesa para a nossa casa nova. Vamos levar para a nossa casa que a gente vai mudar agora. Uhum. É assim. Ai, ai. A Valencia dançou muitos tiktoks aqui. Nossa. Dançou mesmo, né? Muito tiktok, não foi? Brincou. Aí ela aprendeu a andar de bicicleta aqui. Esse negócio pequenininho. Aí foi, nós gravamos a andar de bicicleta. Acho que eu gravei a história, muitas vezes. Uhum. Uhum. Puxa, meu amor. Puxa. Aí tem a linha, né? A parte. E aqui vamos entrar. Opa. Sala. A gente estava abrindo. Que nós gravamos muito. Muito, 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 muito. Muito mesmo. Olha só, gente. Que legal. É uma parte que, bom, vocês se lembraram que eu não estava no sofá aqui, era eu excluída da visita. Ah, foi muita mina abandonada. Muita mina. Muita visita, né? Visita, né? Tinha um sofá branco. Estava na louça da casa, né? É. Olha, gente. Lá da água. Lá da água. Tinha um dia concessor, agora não tem mais. Não tem mais. É um dia mesmo, tinha um concessor. É. Vamos ver aqui a coisinha. Vamos ver a sala de jantar, que a gente fez muito usar para comer aqui. Foi, ó. Nossa, muito zap. Até bem que o zap não está aqui, né? Ainda bem, né? Jardim de inverno. A gente vai, não tem isso, senão você não queria calor. E a manhã, por todas as partes, ele fazia um uuuu. Ai, é, fazia. Deus de aliança, Deus de promessa. Obrigado, Deus. Porque essa casa é uma promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus, com certeza. E a gente foi muito feliz aqui. Muito, muito feliz. A gente cozinha, a gente cozinha aí muito. Muita, que a Alain adorava. Muitos bolos, meu Deus do céu. Muitos cafés. Muitos cafés. E hoje a gente vai levar o nosso forno. É, vamos levar o nosso forno. E vamos levar o nosso forno. Para a nossa casa. Por que não descascar? Porque deu alguma coisa, Amor. É, ali, ó. Ah, do Guamara, né? Deu alguma coisa. Aqui, gente, era a gaveta de doce. E aqui é a gaveta de doce. Ah, e a gaveta de doce era aqui. Não, ali é de biscoito. Aí é? Aqui era de doce. Ah, e aqui é dos copos, né? Aí é da lado. Aí é que tinha o micro-ondas, que a vovó não sabia usar. É. Não funciona mais. Olha aqui, ó. A câmera que a gente viu lá fora. Ó, funciona ainda, ó. Tá vendo? Deixa, deixa ver. Aí o corredor... Ah, e esse aqui? Esse é o de cima que tem aqui. Fala que a gente não tocou aqui. A gente botou pra ninguém tacar o peito. A menina tava tacando a cabeça. Quem foi que tacou a cabeça? A gente ia dançar. Ah, foi que tacou feio, não foi? Foi. Tu também não? Eu acho que eu sotaquei também. Eu não tô tacando a cabeça aqui. Não. Não? Vamos subir no Quarta Valentina. A Cristaleira. Ei, vamos ver por último no Quarta Valentina, tá bom? Tá, vamos ver. Aqui é uma cristaleira, gente. É. Ah, cristaleira. A Alain adorava essa cristaleira. O meu quarto, depois o quarto da Valentina. Isso. Vamos lá. Nossa, escada linda. É, escada linda. A passagem é mais linda. Nossa, eu tinha me esquecido do cornoz assim. É, ó. Né? Eu também. Isso aqui foi feito depois. É o carro que é a coluna ainda, não deu pra tirar. Ah, aqui tinha um banho. Ah, é, tinha o banho da Valentina. E aqui tinha um tapete. Um tapetão. Quarto da Valentina. Olha, o cartão do Vitor. Olha o menino. Closet dele. Abre mais. Aí é pra entender, né? Nossa, me lembro muito desse quarto. Banheiro lindo do Vitor. Olha só, gente, como é lindo o quarto do Vitor. Aqui, ó. Olha o que é essa testeira, amor. Que linda, amor. Vamos levar, né, filho? Vamos sim. É muito linda. Dá pra levar a testeira. Ela é só de encaixe. E até isso aqui. Nossa, eu sei que vai ser muito chique. É esse negócio aqui, ó. É, mãe, dá pra tirar. É, tem muito chique esse negócio aqui, ó. É, os botões. Ah, os botões. Tem a automação, né? Exato. Tem as automações. Olha, Arlânia, como tá perfeito, amor. Os móveis. Arlânia, tá. Olha esse daqui, gente. Esse aqui. Esse aqui é um absurdo. Olha o banheiro dele. Tá lindo. Né? O banheiro do Vitor. Ah, o banheiro do Vitor. É mesmo? Olha, o azulzinho do Vitor. É essa cerâmica aí, né? Não dá pra deixar nem rosa. Só mudei só a cor. Só a mesma textura, só que eu mudei a cor. Eu lembro que eu queria um castelo azul. Que nem a senhora, né? Segurela. Aí depois que mudou. Essa cidade não tinha um azul que eu queria. Aí mudou, não foi? Aí eu mudei. Só pede parede, mas é lindo, né? Só pede parede. Olha isso. Esse quarto é maravilhinho. Maravilhinho. Lindo, 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 lindo. Olha o lugar pra colocar o... Pois é. É o acionário. Controle. Olha isso aqui, como tá top, filha, né? Tá maravilhoso, tá perfeito. Tá perfeito, quarto do Vitor, perfeito. Olha o meu quarto. É o mais perfeito é o do Vitor aqui. Nossa, isso aqui, pra falar em perfeito. Olha aqui, era farmácia. Era farmácia. Olha o remédio. Não consegue ter remédio. Nossa, gente. Tá com fome, tá com fome. Meu Deus, pera. Eu me lembro desse negócio aqui. Eu também me lembro. Olha a grédica. Olha, ainda funciona. Ainda funciona, Luizinha. Gente, esse aqui era esse slime mais pod do mundo. Ele vai ser bicarbonato. Ah, dá seco. Olha o que desmalte. É, não é? Tá tudo vencido, filho. Faz muito tempo. Meu Deus. Faz muito tempo. Aquele é o frigobar aqui embaixo. É, o frigobar. É, o frigobar. Tem uma coisa de comida aqui dentro. Era mesmo que tinha uma coisa de comida. A gente tinha me esclarecido. Pessoal, agora vamos pro banheiro. O banheiro tá parecendo pequeno, porque o nosso parece um mundo, né? É, parece um mundo. Olha isso. Abre a luz, filha. O banheiro ficou pequeno, mas o banheiro é gigante, gente. Não é muito pequeno esse banheiro. Muito pequeno. Nossa, tá pequeno mesmo. Eu achei muito. Parecia ser maior na nossa mente. Abre do box, né? Esse aqui, lá do outro banheiro. Lá do outro banheiro. Abre do box. O box estava com ele. Pois é. Nossa, parece ser muito pequeno. É. É sério, eu achava que esse aqui era, tipo, muito maior. Ainda tem algumas coisas, gente. Olha o meu creme no meu rosto. Acabou. Nossa, gente, vamos ver aqui se tem alguma cor, pessoal. Ah, sobe do meio, né? É. A gente tinha até hype, né? Que sobe do meio, né? Sim. Que legal. A banheira aqui, eu usei uma vez a banheira. Foi parar o box. Não, ela não tinha o seu aposentador, né? Umas três? Umas três vezes. Aqui, meu escritório, gente. Erlânia, meu escritório, amor. Olha só o quarto aqui, essa parte. Oi, filha. Eu não lembro que eu já tive seis contas de TikTok, as seis foram banidas. Aí, eu tive uma que eu fingi que era meu UFC. Aí foi a que mais durou do mundo. Minha. Aí, eu sempre gravei aqui. E por que eu fingi que era meu UFC? Porque eu pensei, ah, será que o TikTok tá meio banido porque eu sou eu? Porque, tipo, tinha um monte de pessoa que gravava TikTok criança e podia. É, mas aí tem um tempo que eu parei de gravar TikTok aqui por causa que eu comecei a ter medo. Não sei por que eu tava com medo desse corredor. Pois é, besteira, filha. Meu quarto. Nossa, que legal, cara. Maravilhinho. Maravilhinho, meu filho, meu. Dá licença. Pequeno, né? Hã? Pequeno, né? Tá pequeno, tá hoje em dia. Tá pequeno. Mas com os móveis não é tão pequeno, não, filha. Assim, o quanto não é tão pequeno assim. Eu acho que nem do tamanho. O que tu achando? É? E só que você vai ter um filho? Não. Nossa, aqui. Só que você é meu filho. Como que você vai usar essa? Essa é eu, né? Não, é meu. É meu irmão. Ó, aqui, ó. Os armários. Esse móvel tá muito lindo ainda, velho, né? Ele vira. Ele vira. Cuidado com o carro dos fios. É. Eu adorava isso aqui. Espelhão. Espelhão. Eu, gente, vou ser sincero. Toda noite eu dormia morrendo de medo desse espelho. Eu sempre te falei, né, Arlã? Porque a gente caralitava aqui. Eu tinha medo dele cair. Não cai nem. Não, eu sempre fiquei com medo, né, Arlã? Ó, preso demais, ó. Nem se mexeu, ele viu? Ainda bem, testou agora, né? Com a gente aqui de baixo. Muito bom. Gente, eu acho chique demais. Você vai tomar. Eu quero ver o quarto da Vale? Tina, depois de muitos anos. Vamos lá, galera. Esse corredor aqui a gente gravou muito, 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 muito. Esse corredor? Deixa eu ver tudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Voinha se... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.